Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top que vocês me pediram já tem algum tempo que é sobre máscaras pós-química eu selecionei aqui umas 5 que eu gosto de usar no meu cabelo logo após que eu faço a minha progressiva pra quem é novo ou nova por aqui eu faço uso de progressiva, botox como vocês quiserem chamar então eu gosto de usar algumas dessas daqui que eu vou mostrar aqui pra vocês logo após então eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra me ajudar e se você é novo ou nova por aqui se inscreve aqui no canal, deixa seu likezinho ative as notificações, agora vem comigo e a primeira máscara é claro que ela não poderia faltar que é a minha queridinha cavalo forte da Haskell quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo essa máscara aqui eu gosto de usar ela logo após que eu faço a minha progressiva na primeira lavagem eu quase sempre uso essa máscara porque ela tira aquele cheiro enjoativo que a progressiva às vezes deixa no cabelo aquele cheiro de queimado ela é tão cheirosa que ela tira ela é liberada low pull ela é branquinha, olha consistente e como eu falei, ela é tão cheirosa que ela tira aquele cheiro enjoado gente, ela é muito cheirosa mesmo, eu amo de paixão esse daqui já é o meu segundo pote e ela fortalece os fios também sem deixar aquele aspecto duro porque a gente gosta de um cabelo macio logo após a química, né gente? ela contém a biotina, o pantenol, queratina sem deixar aquele aspecto duro no cabelo então eu amo essa máscara aqui vale a pena a segunda máscara que eu gosto de aplicar após a química é a cauterização capilar da Forever Lys essa máscara aqui é maravilhosa porque ela fortalece os fios sem deixar com aquele aspecto rígido, duro que a gente não gosta ela contém a queratina brasileira ceramida, geleia real é liberada low pull também é uma máscara cheirosa que tira aquele cheirinho enjoativo que fica no cabelo, né? após a química então ela tira o cheiro ela deixa o cabelo cheiroso ela é muito boa mesmo vale muito e a terceira máscara é a Argan Oil da Lola Cosméticos que é uma máscara reconstrutora que vem dizendo ela é muito boa pra você aplicar após a química porque ela não deixa aquele aspecto grosso ela tem óleos na sua composição então ela deixa o cabelo mais alinhadinho bem nutrido também ela contém óleo de argão óleo de coco uma série de extratos na sua composição contém arginine contém o panthenol então ela vai hidratar os fios vai nutrir e vai repor a massa, né? vai encorpar sem deixar com aquele aspecto rígido que a gente detesta ela é liberada para low inopul ela é assim, olha amarelinha bem consistente ela tem o efeito meio teia e ela tem um cheiro muito bom de perfume masculino gente, eu amo o cheiro dessa máscara a minha já está no fim eu tenho que comprar outra, né? porque ela é muito boa realmente essa máscara aqui é ótima e serve para todos os tipos de cabelo e como eu falei ela é liberada aqui fala que ela é livre de sulfato silicone parabenos óleo mineral parafina derivados de animais então é uma máscara muito boa e a quarta máscara é a Whey Protein da Vita Seiva essa máscara aqui, gente é muito boa eu estou amando usar essa máscara aqui ela tem uma composição riquíssima de extratos aqui vem dizendo, olha contém extratos de rosas castanha do Pará chicória vitamina F mentol algas vermelhas queratina panthenol vitamina B5 biotina ela é maravilhosa é liberada low pool serve para todos os tipos de cabelo é bem cheirosa ela é assim, olha branca com aquele fundo transparente que eu gosto ela é bem branquinha é consistente mas ela escorrega do pote e olha ela é bem cheirosa mesmo eu abri aqui subiu o cheirinho dela que é maravilhoso então essa máscara aqui ela fortalece os fios é muito boa para você aplicar logo após a progressiva e a quinta e última máscara mas não menos importante é a cronograma capilar da Ienza que é uma máscara 3 em 1 que pode ser encaixada nas 3 etapas do cronograma hidratação nutrição e reconstrução ela é maravilhosa é bem cheirosa ela é branquinha olha não é tão consistente ela cai do pote é uma máscara barata eu paguei acho que foi 20 reais nesse pote aqui então é boa e barata ela contém na sua composição o extrato de babosa um blend de óleos como óleo de algodão de coco abacate macadâmia contém proteína do trigo então é uma ótima máscara para você aplicar após a sua química e é liberada low pool então essas foram as máscaras que eu selecionei hoje aqui para vocês eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo deixa aquele likezinho aqui para mim se inscreve no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau